Testa aí, testa aí, que às vezes pode ser que esteja errado o foco da câmera. Tá bom. Muito bem, pessoal. Nessa aula, vou estar pensando em uma nova aula. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Cleide, professora de química. E nessa aula, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Bohr e distribuição eletrônica. Então, vamos lá para o modelo atômico de Bohr. Esse modelo surgiu em 1913 e o Bohr foi um cientista que, na verdade, ele aprimorou o modelo de Rutefólio. Ele se concentrou, ele concentrou os seus estudos na eletrosfera do átomo. Ou seja, naquela região ao redor do núcleo onde se localizam os elétrons. Então, os estudos de Bohr foi, em si, para falar dos elétrons, do comportamento dos elétrons ao redor do núcleo. Ou seja, na eletrosfera do átomo. Bohr escreveu alguns postulados. O primeiro postulado dele é o seguinte. Os elétrons movem-se em órbitas circulares ao redor do núcleo. Os elétrons estão em órbitas circulares ao redor do núcleo. Bem, essas órbitas circulares, elas foram chamadas de camadas ou níveis de energia. Então, ao redor do núcleo, nós temos camadas ou níveis de energia. Ok, pessoal? Bem, e aí, o que que Bohr dizia? Ele dizia o seguinte. Os elétrons estão ali, né, circulando ao redor, né, nessas órbitas. Mas, quando esses elétrons absorvem energia, eles realizam o que a gente chama de salto quântico. Eles pulam de uma órbita para outra. Olha lá, pessoal. Absorvem energia, eles pulam de uma órbita mais afastada do núcleo, né? Eles vão para uma órbita mais afastada. Porém, tudo o que vai, tem uma tendência a voltar. Esses elétrons, eles retornam para a sua órbita de origem. Quando eles retornam para a sua órbita de origem, eles liberam energia na forma de luz e calor. O modelo atômico de Bohr, ele é responsável por explicar alguns fenômenos. Por exemplo, já ouviram falar em teste de chama? O teste de chama, pessoal, é quando a gente pega alguns sais e joga sobre a chama e observa a mudança de cor. Por exemplo, já observaram a chama do fogão? Já viram que a chama do fogão, ela tem uma cor azulada? Quando você deixa cair um ponhadinho de sal sobre essa chama, é possível observar que essa chama muda de azul para um tom alaranjado. Em laboratório, é possível fazer isso com diferentes sais. E aí a gente observa também diferentes cores. Isso é devido ao modelo atômico de Bohr. Isso é explicado pelo modelo atômico de Bohr. Outro fato interessante são os fogos de artifício também. Já viram? Fogos de artifício com diferentes cores. Muito bem. Esses fogos, eles também são constituídos de diferentes sais, que liberam diferentes cores. E ainda, pessoal, é possível explicar o fenômeno da luminescência, que é a emissão de luz causada por certos materiais que absorvem energia e que podem emiti-la na forma de luz e calor. Por exemplo, a fluorescência e a fosforescência. Então, o modelo atômico de Bohr pessoal, ele é muito interessante. Bem, agora, dando sequência, nós vamos falar, então, já que Bohr estudou as camadas ou níveis de energia, nós vamos falar sobre isso. Como os elétrons estão organizados nessas camadas eletrônicas, nesses níveis eletrônicos ao redor do núcleo. Pessoal, antes de nós mudarmos aí para falarmos, né, da distribuição eletrônica, eu resolvi pegar aqui um exercício para a gente estar comentando, tá bom? Então, o exercício, ele fala o seguinte, ó, quando quatro sais de quatro metais diferentes queimaram, eles emitiram chamas de cores diferentes. Explique essa diferença na coloração das chamas. Então, eu peguei como exemplo aqui, olha bem, quatro sais, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha mesmo, né, o sulfato de cobre, o cloreto de estrôncio e o cloreto de potássio. Ok, pessoal? Quatro sais diferentes. Cada um desses sais são formados aí por diferentes metais, ó. Cloreto de sódio tem na sua composição o metal sódio, o sulfato de cobre, o metal cobre, o cloreto de estrôncio, o metal estrôncio, e o cloreto de potássio, o metal potássio. Então, eu peguei como exemplo aqui, igual cita no exercício, olha lá, quatro sais de quatro metais diferentes. Beleza. Aí, pessoal, quando queima esse sais, então, né, ou seja, imagine uma chama e você pega esse sais e vai jogando sobre essa chama. É o teste de chama que nós comentamos anteriormente. Esse experimento é chamado, né, de teste de chama. Não façam em casa, viu, pessoal? Só uma recomendação aí, porque é um experimento para ser feito em laboratório. Não se pode ir jogando qualquer substância no fogo, tá bom? Bem, ao fazer, então, esse experimento em laboratório, observa-se a mudança na chama, a cor da chama, ela muda. Ó, quando joga o cloreto de sódio, a chama fica meio que alaranjada. Quando joga o sulfato de cobre, é importante ressaltar, pessoal, que, por exemplo, o sal de cozinha, vocês já conhecem, né, ele apresenta aí uma cor, uma coloração branca, e o sulfato de cobre, ele é um sal de cor azul. Então, observem, ó, sais com determinadas cores, que quando são jogados na chama, tem a capacidade de mudar a cor da chama, que normalmente é azul. Então, ao jogar o cloreto de sódio, essa cor azulada da chama vai ficar em tom alaranjado. Já o sulfato de cobre, a chama vai ficar em tom esverdeado. O cloreto de estroncio vai dar uma cor muito bacana, um vermelho sangue. Já o cloreto de potássio dá uma cor lilás. Então, pessoal, qual a explicação para esse fenômeno? Bem, a explicação para esse fenômeno foi dada por Bohr. O que ele dizia? Quando os elétrons que compõem os átomos desses metais absorvem energia, esses elétrons pulam de uma órbita para outra. Ao retornarem para sua órbita de origem, liberam energia na forma de luz e calor. Então, pessoal, olha lá. Como os átomos de cada elemento possuem órbitas com níveis de energia diferentes, a luz liberada em cada caso terá um comprimento de onda também diferente, o que corresponde a cada cor. Tá certo? Então, essa é a resposta para a pergunta. Obrigado. Obrigado.